Olá, boa tarde! Está começando o programa Articulação ao vivo para todas as unidades de saúde da capital paulista. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro, então nós já iniciamos o mês aí com um programa super legal que a gente daqui a pouco eu vou falar o tema para vocês. Bom, mas antes da gente começar o programa eu queria pedir para você, se você está só me vendo mas não consegue me ouvir, vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Porque só assim você poderá ouvir o que a gente vai falar no programa de hoje e também participar. Então vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Bom, e o nosso tema de hoje, as mulheres vão gostar bastante, é sobre salto alto. Então se você tem alguma pergunta, eu vou passar os contatos agora para você. Quer fazer uma pergunta, tá? Com o seu celular aí? Não tem problema, pode ligar e cobrar. O número é o 9090-3129-9092. 9090-3129-9092. Liga aqui para a gente que a gente está esperando a sua pergunta. Ou se você está com o seu celular também, poxa, eu tenho acesso ao meu e-mail, Roberta. Tem e-mail? Tem sim. É o tvdasaúde.com. Nós vamos ficar muito felizes em saber aí a sua pergunta ou alguma opinião que você tem sobre o tema. Então manda aqui para a gente. E aqui do meu lado já está o doutor Fábio Batista, que é ortopedista aqui da Secretaria Municipal da Saúde. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, Roberta. Boa tarde. Um prazer estar aqui novamente. A gente que agradece. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, doutor, o tema de hoje, as mulheres vão gostar bastante, como eu já falei, né? Pois é, um grande glamour aí para as mulheres, né? Exatamente. Bom, e para a gente começar, eu tenho uma pergunta aqui que é sobre o alinhamento e a postura. Quando a mulher usa o salto alto, ela tem que se preocupar com isso? É, muito bem. Bom, vale a pena a gente destacar que eu não sou especialista em saltos altos, né? A gente vai estar com um especialista profissional médico, ortopedista, para a gente discutir os problemas ortopédicos relacionados ao uso constante do salto alto. Obviamente, eu não sou nenhum design de moda e esses detalhes técnicos ficam aí para os profissionais afins, né, Roberta? Mas veja que interessante. A pergunta é muito bem-vinda para a gente iniciar o programa, né? O salto alto, na verdade, ele afeta, sim, o alinhamento e a postura. Por quê? Com a elevação dos calcanhares, né, a sustentação do corpo, ela fica sem a participação dos calcanhares na sua sustentação. Com isso, há um deslocamento do centro de gravidade para a região anterior, um deslocamento anterior, né? Lembrando que o centro de gravidade do nosso corpo localiza-se aproximadamente na região lombar, né? E com essa mudança, com essa inclinação proporcionada pelo salto alto, existe essa anteriorização do centro de gravidade. Com isso, a coluna lombar tenta compensar esta modificação deste alinhamento, né? Proporcionando o quê? Uma acentuação da sua curva lombar. Então, a lombar, ela tem uma curva normal, fisiológico, que a gente fala aqui, a lordose lombar. Com esta mudança do centro de gravidade, para que a pessoa não se desequilibre, ela então, o organismo é esperto, né? Os mecanismos cerebrais acomodam ali aquela região da coluna lombar, aumentando a sua lordose, para equilibrar um pouco mais o corpo. E a bacia também faz uma discreta rotação, junto com a coluna lombar, para tentar equilibrar este alinhamento. Então, existem essas mudanças. É o famoso bumbum empinado, né? Essas acomodações que o salto alto, ele acaba proporcionando nas mulheres. Doutora, eu já ouvi falar, algumas pessoas até me relatarem, amigas, né? Que, por exemplo, em alguns momentos, elas sentem estralar essa região da bacia. Isso é perigoso? Eu acho que, na verdade, o que acontece? Tem pessoas que usam salto direto, né? Direto, constante. E com o passar do tempo, veja, existem essa modificação biomecânica do corpo. A região da coluna lombar, a contratura da musculatura glútea, né? Da região das nádegas, as contraturas das musculaturas das pernas, elas vão sendo alteradas com o uso continuado de saltos, né? Lembrando que tem saltos que chegam, ultrapassam 15 centímetros, né? Então, veja que realmente existe uma retirada da posição mais fisiológica do nosso organismo, né? Nosso aparelho locomotor. Com tudo isso, o sistema, ele vai sofrendo sobrecargas. Então, é normal sentir essas dores lombares, cansaços, dores nas pernas, né? Existem encurtamentos da musculatura da panturrilha, né? Que podem, obviamente, trazer bastante desconforto aí na qualidade funcional e qualidade de vida dessas mulheres que usam constantemente, né? Embora seja realmente um objeto de desejo, né? Feminino, é realmente muito bonito, deixa um grande glamour para a mulher. O uso continuado, persistentemente, não deixa de trazer repercussões ortopédicas que vale a pena a gente considerar. E a nossa marcha, né? O caminhar, ele pode ser afetado? A marcha também afeta. Veja que essas mudanças também afetam, né? Porque além dos encurtamentos e desta mudança do centro de gravidade, existe uma diminuição da velocidade dessa marcha. O tempo para a passada, ele aumenta, né? Tem estudos no departamento de ortopedia da Unifesp, né? Por uma colega da nossa equipe, demonstrando que existem, por exemplo, comparou-se, né? Através de um equipamento baropodômetro, né? Que é como se ele fizesse a impressão digital dos nossos pés, né? Em pessoas caminhando e registrando essas impressões sem salto e com vários tamanhos de salto, né? Propriamente, 3, 6 e 9,6 centímetros de salto. E observou-se que para aquelas mulheres que usavam o salto de 3 centímetros, comparadas com aquelas de 9,6, houve um aumento de 2 décimos de segundo no passo, né? Do tempo para a passada. Então, a velocidade do passo, ela fica menor. Um fato, lembrando desse trabalho, né? Um fato interessante, é que ela conseguiu demonstrar nesse trabalho que existem as pressões no antepé, ou na porção da frente do pé, a pressão geral, ela é basicamente a mesma, independente do tamanho do salto. O que ela conseguiu demonstrar para a gente é que o que acontece conforme vai aumentando o salto é uma grande concentração de pressão e de forças no grande dedo, no dedão, vamos dizer assim, e no segundo dedo, no dedo vizinho, né? E talvez essas sejam as causas possíveis de grande desconforto na região do antepé, né? Da parte da frente do pé. As dores, os cansaços, né? Sem esquecer que conforme a gente vai aumentando os saltos, né? A gente vai também gerando uma certa instabilidade, né? Aqueles saltos agulhas, que são saltos, assim, bastante vislumbrados pelas mulheres, né? A gente, são grandes vilões para esse tipo de problema, né? Tem uma grande instabilidade, o que faz com que a mulher fica sob o risco de ter entorces de tornozelo, que podem chegar a quedas e, eventualmente, lesões bastante significativas, né? Então, tanto a velocidade, né? O tempo aumentado do passo, a velocidade diminuída da marcha e os riscos de pequenos entorces, pequenos ou grandes, né? Que podem, já que podem proporcionar lesões bastante significativas, né? Por causa da instabilidade do pé naquela posição, num instrumento, né? Num calçado desse tipo, né? E você me fez lembrar uma coisa que acontece comigo às vezes. Eu sou baixinha, doutor, então, quando eu vou sair, eu coloco saltos grandes aí. E aí, o que o senhor falou, eu me identifiquei, que é onde o nosso dedão e os nossos dedos, a gente pressiona mais para a gente segurar. Pressiona bastante, né? Bastante. E o que acontece? Em alguns saltos que eu tenho, que são bem altos, o meu joelho, ele não fica, a hora que eu vou andar, ele fica meio dobrado, ele não consegue esticar. Por que que isso acontece? Por causa disso que a gente falou até agora, dessa modificação da biomecânica corporal, né? Existe uma modificação no alinhamento e da postura da pessoa. E as estruturas osteomusculares e músculos tendíneas, elas acabam trabalhando numa condição de sobrecarga, né? Ou numa condição menos fisiológica do que o calçado reto, vamos dizer assim. Então, é normal as pessoas se queixarem de dor nos pés, de dor nas pernas, de cansaço, de dor no joelho, de dor nas costas, né? Mas isso tem muito relacionado ao uso continuado, né? O uso continuado. Tem estudos mostrando também que as mulheres continuam usando o calçado. Sabem que tem a dor? Tem um designer que ele descreve bastante, né? Que o uso do salto alto é uma mistura de dor com prazer, né? Porque elas, as mulheres entendem este processo de desconforto, mas entendem mais ainda a beleza que o salto alto acaba proporcionando, né? Então, é, são, mas esse programa veio muito bem a calhar, né? Porque realmente é um assunto, às vezes, muito pouco discutido, mas que na nossa prática clínica de consultório, a gente observa bastante queixas relacionadas ao uso de salto alto. Doutor, e as quedas? Elas são mais frequentes quando as mulheres usam salto alto? Seguramente, né? Gera uma instabilidade muito grande. A posição do pé e a instabilidade do calçado, quase que apoiado em pontos, né? Facilitam aí um mecanismo torcional do tornozelo e uma queda, né? Seguramente. Agora, esses mecanismos torcionais podem assumir diversas proporções. Desde um entorce simples, que pode ser manejado com medidas mais brandas, como gelo, como proteção, como elevação do membro, né? Até entorces bastante significativos, chegando a lesões ligamentares complexas e até fraturas associadas, né? Na região do tornozelo. Sem contar que se esse entorce for seguido de queda, você pode ter, além da lesão no tornozelo e no pé, você ter lesões à distância, como, por exemplo, uma lesão nas mãos na tentativa de aparar a queda, né? Então, veja que isso realmente pode assumir proporções bastante diversificadas e complexas. Com certeza. Então, escute, doutor, essas dicas, porque são importantes, né? São importantíssimas, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vê, né, realmente nas festas, né? Nos encontros sociais, durante o trabalho, realmente o salto alto acaba fazendo parte da vida das mulheres. Com certeza. E, obviamente, a gente, enquanto profissional de saúde, precisa alertar sobre alguns problemas ortopédicos que podem estar associados a essa prática bastante usual. Com certeza. Bom, antes da gente fazer a próxima pergunta, eu queria falar com você novamente. Tá gostando do tema do programa de hoje? Você, mulher, que tá aí na unidade de saúde, ou você também, marido, que quer saber alguma coisa, já aconteceu com a sua mulher, quer relatar aqui pra gente, então manda a sua pergunta. O telefone é o 9090-3129-9092. Pode ligar, cobrar, a gente quer que você participe. Então é o 9090-3129-9092. Ou se você quiser mandar a sua pergunta por e-mail, você também pode. É o tvdasaude.com. tvdasaude.com. Faça a sua pergunta que a gente tá esperando. Bom, doutor, e agora pra gente continuar esse tema, que eu tô super empolgada aqui, e as bolhas? Às vezes a gente usa um sapato, aí eu não sei se é o sapato que não está fazendo bem pra gente, acaba formando aquelas bolhas, ou se é pelo excessivo de tanto que a gente usa. Exato, né, isso também é uma boa questão, porque as bolhas são situações clínicas extremamente comuns pra nós que enfrentamos este cenário, né, de medicina e cirurgia do tornozelo e pé. Na grande maioria das vezes, as bolhas estão relacionadas ou à pressão excessiva na região, ou ao aumento do atrito da pele com as estruturas do sapato, ou um sapato muito apertado, ou o atrito em costuras, em detalhes, em saliências que possam favorecer algum tipo de pressão local, né. É uma situação bastante frequente e que é bastante objeto de muitas visitas ao consultório especializado pra gente discutir isso, né. Mas a pressão excessiva e o atrito, na grande maioria das vezes, contemplam as causas dessa situação, né. E aí as orientações pro diagnóstico adequado e pro tratamento, obviamente é válido a visita ao profissional especializado em cirurgia do pé pra poder orientar da melhor forma, né, como manejar esta lesão agora, esta lesão bolhosa, que pode ser uma lesão bolhosa simples, na sua grande maioria das vezes, mas que essa lesão pode ser tão intensa que às vezes o conteúdo da bolha não é preenchido por um líquido claro, mas às vezes um líquido sanguinolento, né, o que já se caracteriza uma lesão mais agressiva, né. Então é preciso, obviamente, a visita e a orientação de um profissional na vigência dessa situação pra que a gente possa ter um desfecho bastante favorável na resolução desse quadro clínico. Com certeza. Doutor, e uma outra questão é que quem usa muito salto alto pode sentir dores. Pode sentir dores. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas dores, quais são as dores mais frequentes. Existem, e grato pela questão, realmente é uma questão que vale a pena a gente discutir, né. Eu já falei algumas aqui relacionadas a contraturas menos eficientes, né, por causa desta mudança biomecânica, né, do alinhamento, da postura, da estabilidade, do equilíbrio, né, que se altera com o uso do salto alto, né, e lembro que quanto mais alto, maiores esses eventos clínicos são, são, as mulheres são mais suscetíveis a essas situações, né. As bolhas são situações bastante comuns, né, dores na panturrilha, encurtamentos musculares, né, a musculatura da panturrilha, o tendão calcaneando, eles se retraem e a gente acaba tendo os pacientes, né, as mulheres acabam tendo prejuízos na movimentação normal do tornozelo, né. Existem situações clínicas como as joanetes, que são bastante, existem estimativas que mais de 50% das mulheres que usam o salto alto com frequência apresentam algum grau de desvio do grande dedo, né, de desvio lateral do grande dedo, que é a famosa joanete, vamos dizer assim, o termo popular, né, o termo médico seria o halocos valgus, né. Então, outras situações, né, metatarsalgias, que são dores embaixo da planta do pé, propriamente dito, na região mais anterior do pé, que podem ser ocasionadas por traumatismos repetitivos, pela pressão repetitiva, né, às vezes um desequilíbrio neuromuscular da região, um mecanismo traumático do nervo ali naquela região, originando os chamados neuromas de morton, bastante frequente também em mulheres, que usam bastante salto alto, desvios dos dedos menores, né, algumas deformidades do tipo dedos em garras, que inicialmente eles são flexíveis e posteriormente eles podem adquirir uma característica clínica mais rígida, né, a diferença disso é, é claro que está mais relacionado na sintomatologia e nas técnicas de intervenção, né, deformidades mais rígidas, muitas vezes exigem intervenções um pouco mais agressivas para que a gente possa devolver não só a cosmética, mas a função desse segmento, né. Essas são situações muito frequentes, né, que a gente enfrenta, deformidades do antepé, quedas, desequilíbrios, dores musculares, dores lombares, acho que em resumo bolhas, né, acho que em resumo, essas são as principais que a gente enfrenta. Doutor, e quando as mulheres sentirem algum tipo de dor, elas têm que procurar um especialista ou não necessariamente? Eu acho que vale a pena, a gente sempre é bom, o especialista sempre traz orientações e informações apropriadas, né, nunca é demais uma orientação que vai poder servir para o resto da sua vida. A gente recomenda, assim, que periodicamente, obviamente, consulte um profissional, retire as suas dúvidas, né, não só tenha uma avaliação cuidadosa do que o aparelho locomotor possa estar sofrendo, mas também orientações, né, técnicas às vezes simples de massageamento do pé, das panturrilhas, orientações como rodízio de calçados, né. A gente, eu sempre quando falo sobre esse tema, eu me lembro com frequência o que acontece nas festas, né, as mulheres chegam às festas e vão para a pista de dança e com pouco tempo já retiram ou levam chinelinho, de modo que uma grande quantidade de mulheres ao término da festa estão saindo com a sua sandália ou com o seu sapato na mão, né. E existem alguns serviços até de bufês que já entregam para os convidados um parzinho de chinelos já prevendo essa ocorrência, né. É verdade. Então, é, tem pacientes, a tolerância da dor é que é variada também, né. Acredita-se que uma grande quantidade de mulheres com uma hora de uso de calçado já está sentindo algum tipo de desconforto, né, se ela olhar com cuidado, né. Então, aí fica retirar os sapatos, rodizear, massagear, hidratar, né, alongar, isso é interessante, né, conhecer algumas manobras de alongamento do tecido músculo tendíneo para aliviar e favorecer algum tipo de conforto, né. Com certeza. E doutor, chegou uma pergunta aqui para a gente, lá do Ama Boracéa, da Gabriela Pérez, ela pergunta assim, ouvi falar que é bom usar um salto baixinho. Faz bem para a coluna? Obrigada, Gabriela. Veja, se a gente pode dizer que os saltos de 3 a 15 centímetros, todos eles apresentam algum grau de prejuízo, vamos dizer assim, né. Porque ao longo do tempo, existem todas essas modificações mecânicas que a gente já discutiu aqui. É claro que os saltos maiores, eles exigem mais, né. Existem outros estudos, por sua vez, dizendo que saltos de até 3 centímetros não trariam grandes prejuízos, né. Então, fica aí essa como referência, né. Mas assim, cada vez que vai aumentando, os prejuízos, eles vão sendo crescentes, né. Existem tipos de salto, por exemplo, do tipo anabela, por exemplo, que também trazem prejuízos, mas do ponto de vista de estabilidade, ele é um pouco mais estável do que se a gente for considerar um salto agulha, ou um salto, né, quadrado, mas ainda que elevado, né, proporcionando esse grande desequilíbrio de toda a musculatura local e à distância, né. Então, a anabela traria um pouco mais de estabilidade. Mas acho que a mensagem de que os saltos mais baixos são um pouquinho mais benéficos, vamos dizer assim, poderíamos pensar assim, apesar deles também trazerem o seu grau de... Com certeza. ...de problema no uso continuado. Então, não existe, Gabriela, um salto que não vai... que não vai trazer nenhum problema, não, né. Se a gente for olhar para os pés, né, na verdade, a gente observa, né, que a ponta do pé, ela é mais larga que o calcanhar. E o que acontece muitas vezes, além de colocar a posição do pé numa condição inclinada, lembrando que a planta do pé, ela deveria suportar o peso do corpo de forma homogênea. Sim. A carga corpórea, ela deve ser distribuída por toda a superfície plantar. Quando a gente inclina, a gente, como eu disse anteriormente, concentra grandes pressões na região anterior do pé, sobretudo, nos dois primeiros raios que a gente fala, o grande dedo e o seu grande e o dedo vizinho, né. Então, é... Vejam, né, são situações muito comuns, né, que a gente tem que estar aí para orientar. Doutora, eu vou trazer uma outra situação para você. A minha mãe, ela sempre gostou de usar alto. Como eu disse, eu sou batinha, minha mãe também é. Só que ela me disse uma coisa assim, quando eu não uso salto, eu sinto um pouco de tontura. Então, mesmo em casa, às vezes, ela ficava com um sapatinho baixo porque ela se sentia melhor e porque ela não sentia dor no calcanhar. No calcanhar. Olha, ela poderia ter uma situação associada, existem quadros de dor no calcanhar, que é a calcaniodínia, né, uma das causas bastante comum é facite plantar, que é uma dor por encurtamento e inflamação na origem da fáscia plantar, que é uma estrutura anatômica que inicia na região plantar, da planta do pé do calcanhar. Ela poderia ter uma associação desse quadro. e, obviamente, quando ela alivia o calcanhar, ela melhoraria ali a região por menos pressão, né? Poderíamos pensar assim, obviamente, não dá para dizer com segurança, precisaria avaliar com mais cuidado, né? Uma outra coisa que eu lembrei, eu até havia me fugido do pensamento quando eu estava falando que a parte anterior do pé é mais larga, então, além da modificação do pé, né, os sapatos de bico fino, né, o que acontece? A gente tenta colocar uma região anterior do pé bastante larga dentro de um compartimento do calçado extremamente estrangulado. Isso estrangula mesmo a região anterior do pé, né? A gente sabe que essas joanetes, né, uma das causas, a causa externa mais comum associada, né, existem causas de alux valgo e joanete, existem mecanismos internos, que a gente diz, e causas externas. A causa externa mais comum é, obviamente, que é a construção dos dedos num compartimento de calçado dessa forma, né? Então, veja, a elegância, a beleza também pode trazer prejuízos ortopédicos aí bastante significativos, né? Com certeza. Doutor, e uma última pergunta pra gente finalizar, que eu acho bem interessante, são as crianças, que a gente vê cada vez mais dez, nove anos querendo usar salto já. Isso é perigoso, não pode? Como é que deve ser orientado? Eu acho que a gente não recomenda, né, eu vejo aqui duas grandes situações, né, a menina, a criança, ela precisa ser criança, lembrar que a criança não é um adulto em miniatura, ela precisa ser criança e continuar sendo criança, este é um raciocínio, e o outro é realmente que o uso do ponto de vista ortopédico acaba sendo prejudicial também, né, no crescimento, no alinhamento, na postura, então a gente efetivamente não recomenda o uso de salto alto para as crianças. Você disse uma situação bem específica e eu gostaria também de trazer uma outra que são os sapatos desse tipo para pacientes diabéticos ou outras situações clínicas, por exemplo, que levam ao comprometimento da sensibilidade no pé, como por exemplo rancenias, como por exemplo uma lesão traumática do nervo, né, e outras situações, né, nós também não recomendamos porque esses pacientes perdem a sensibilidade e acabam ficando vulneráveis a lesões, feridas, úlceras, que se infectam e levam a esse doente à amputação de extremidade, né, então lembrando que os diabéticos, sobretudo aqueles que já tem algum tempo de doença, que já tem sinais de alterações de sensibilidade, de alterações de mecânica, de alterações cosméticas, né, com deformidades, devem receber os seus calçados sempre prescritos por um profissional especializado. Lembrando que para essas situações clínicas, os calçados são vistos como calçados terapêuticos e requerem uma prescrição apropriada vindas de um médico assistente familiarizado com este cenário de atenção integral ao portador de pé diabético. Com certeza, então doutor, para a gente só finalizar, tanto as crianças como esses pacientes que têm diabetes, é aconselhável que eles não usem salto alto. Os diabéticos, sobretudo aqueles com já longo tempo de doença e que já têm alterações de sensibilidade, alterações motoras, né. Eu acho que eu gostaria de deixar algumas três dicasinhas na hora da compra dos sapatos, alguns mitos que existem, né. A gente recomenda que se vá comprar o sapato mais no final do dia, né, porque final da tarde os pés geralmente estão um pouco mais inchados, né, e a gente então consegue adequar a numeração a essa situação, né. A outra coisa é que quando você for comprar o seu calçado, vista os dois pés, né, não existe uma simetria absoluta entre os dois pés, então, provou o pé direito, prova também o pé esquerdo, né, verifica se o calçado está bem ajustado, se não existem costuras ou saliências comprimindo o pé, se existe uma folga na parte anterior dos dedos, existe a necessidade de ter uma folguinha de um e meio centímetros, porque o pé, ele se movimenta dentro do calçado durante a passada, né. Então, são dicas e não acreditam naquela história de que, olha, o material vai ceder, então, eu compro um calçado mais apertadinho com aquela história de que ele vai ceder com o tempo, né, não é assim que funciona, ele não vai ceder, ele não vai se adaptar, você deve sair com o calçado da loja já em condições ideais, confortáveis e bem acomodativas para você ficar um pouco mais seguras, vamos dizer, dessa forma. Com certeza, então você pega essas dicas que o doutor Fábio deu aqui para você, então agora quando você for comprar um sapato, você já sabe todas essas dicas, né doutor? espero que sirva para o resto da vida, né. Com certeza, doutor, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e a gente volta na semana que vem. Ok, foi um grande prazer estar aqui com todos vocês e até a semana que vem, muito obrigado. Bom gente, o programa Articulação fica por aqui, mas se você quiser rever esse programa, né, e outros que a gente te apresenta aqui na programação da Rede São Paulo Saudável, basta acessar nosso YouTube, é o youtube.com barra rede sp saudável, youtube.com barra rede sp saudável. Um forte abraço para você e até a próxima.